Fala aí galera, do canal do Personal Maurício, começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou falar a respeito do creme de avelã da Growth. Será que ele é bom? Será que ele não é? Como tomar? Quanto custa? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí. Lembrando galera, se você quiser ser meu aluno, é treinamento, dieta, suplementação, montado especificamente pra você em qualquer lugar do Brasil. Clica no primeiro link da descrição e conheça um pouquinho mais a consultoria online. Aí na descrição também tem cupom de desconto, tem fórmulas gratuitas pra vocês baixarem. Então dá uma olhada antes de sair do vídeo. Galera, eu também fiz um vídeo comparando o creme de avelã com a Nutella pra vocês verem a diferença. O vídeo sai na quinta-feira às 10 horas da manhã, então não percam. Então vamos lá galera, creme de avelã é uma ótima opção pra você utilizar aí antes do treino ou durante o dia em receitas e tudo mais. E o creme de avelã da Growth tem uma certa diferença em outros aí que você utiliza no mercado, beleza? Então vamos dar uma analisada aqui pra ver o que que tem nele pra gente ver a diferença também. Pra vocês terem uma noção, 10 gramas que dá mais ou menos uma colher de sopa Tem 4,8 gramas de carboidrato, 0,5 gramas de proteínas, 4,2 gramas de gorduras totais e tem 6,2 miligramas de sódio. Então tem uma quantidade menor de carboidrato, por exemplo, do que os convencionais aí, tem uma quantidade maior de proteína, tem menos sódio. E o mais interessante galera, ele é feito de óleo vegetal, de avelã, de cacau, da própria maltodestrina e de leite em pó. Ele tem baixas calorias e é completamente diet, sem açúcar. Então resumindo galera, é uma ótima opção pra você usar de pré-treino, pra você utilizar aí nas suas receitas culinárias. É uma ótima fonte de gordura e vai te ajudar a ter energia, tem absorção mais lenta, o que ajuda na saciedade, você sente fome com menos frequência. E além de vários sais minerais e vitaminas que vão ajudar aí na absorção dos nutrientes e tudo mais. Mas lembrando galera, quem tem alguma alergia com lactose, soja, trigo, amendoim e seus derivados, amêndoas, centeio, cevada e aveia, não deve utilizar o produto. 500 gramas de creme avelã da Growth tá saindo mais ou menos numa faixa de R$23, não tá muito diferente do que uma Nutella, por exemplo, que você vai pagar numa faixa de R$20. E o creme de avelã aqui, ele tem mais nutrientes e bem menos calorias. Então é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo, deixa aí nos comentários se você tá utilizando o creme de avelã, se você tá gostando, se você não tá gostando. Deixa suas sugestões de novos vídeos, deixa o seu comentário. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Valeu, até a próxima, fui!